E ai unho mas já? É isso aí, né? É isso aí, né? E ai unho mas já? É isso aí, né? É isso aí, né? Eu vou demolrizar Eu vou a Sonsuela, eu vou a Sonsuela Eu vou a Sonsuela, eu vou a Sonsuela Espera aí, tache se a ver Espera aí, tache se a ver Eu vou a Sonsuela, eu vou a Sonsuela 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 Que é uma sódora, que é uma sódora É ali, tá de javela É ali, tá de javela É ali, tá de javela Vem ali, tá de cadera Vem ali, tá de cadera Vem ali, tá de cadera Vem ali, tá de cadera